A música estava alta demais, vocês não devem ter escutado nada. Seja bem-vindo, meu querido amigo! Esta é uma mais uma leitura de vida com mim, aquele professor que vos fala. Feliz dia de Nossa Senhora da Aparecida, feliz dia das crianças. Vou tirar a música aqui. Se você me escuta e me vê direitinho, por favor, escreva aí nos comentários. Escreva aí também nos comentários de onde você está falando. A galera vai chegando agora, o pessoal vai recebendo os e-mails. Se você quiser ser notificado, não esquecer das lives que vão acontecer aqui diariamente, às 10 horas da manhã. Coloque aí, clique aí embaixo no link. Uma outra coisa interessante dessas lives, pessoal, enquanto o pessoal está entrando aí, é o seguinte, o grande barato de eu aparecer aqui e realmente entregar coisas interessantes, entregar conteúdo interessante, conteúdo que realmente vai fazer alguma diferença no seu aprendizado. Tem que fazer alguma diferença no aprendizado. Isso dá musculatura para esta live, dá musculatura para esta comunidade. atrai novas pessoas. Então, se você gosta e curte a ideia, curta esta live, compartilhe esta live, mande esta live no grupo de WhatsApp dos seus amigos e tudo mais. Uma outra coisa interessante é você se inscrever neste canal. Então, a forma que nós temos de dar moral para aquelas pessoas que a gente gosta de assistir no YouTube é se inscrevendo no canal delas e curtindo, dando like, mandando like para aquela live. Não é porque eu gosto de receber likes nem nada. É porque este ato de se inscrever no canal e apertar o joinha faz com que o robozinho do YouTube perceba, poxa, as pessoas estão gostando disso. Então, eu vou divulgar no feed do YouTube para os outros usuários do YouTube. Ok? Então, é por isso que é importante. É a melhor forma de você retribuir ao conteúdo que você aprende aqui, a diversão que você tem nos vídeos que você gosta, é fazendo isso. Por isso que tem essa chatice de todo YouTuber ficar pedindo joinha, like, essas coisas. Que é uma chatice, não é? Eu acho que neste ponto, eu acho que todo usuário de YouTube deveria entender isso, que aí parava com aquela chatice do cara ficar falando, ô, dá um joinha aí, pelo amor de Deus. Então, é o seguinte, ou então um dislike se você não gostar também, mas interaja, interaja com a gente aqui, porque aí o YouTube fala, poxa, isso aqui é legal, e então eu vou divulgar para mais pessoas. Alright? Uma outra coisa também importante é que, para você participar nos comentários aqui, todos os comentários que estão deixando o comentário delas, elas estão inscritas. você precisa se inscrever no canal para poder conseguir escrever o seu comentário. E você tem que esperar um minuto, 60 segundos, depois que você... Depois, ó, o Marcos Lenine entrou. Marcos Lenine entrou com os braços assim, ó. Então, é importante que você esteja inscrito no canal para você poder participar do chat. É só isso. O resto, my dear friend, é simplesmente... É simplesmente se divertir. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, se vocês estiverem vendo alguma coisa errada aqui, me avisem, porque eu estou com muita coisa para passar para vocês hoje. E, antes disso, eu gostaria de ler alguns comentários que o pessoal deixou aqui nos comentários pós-live. Lembrando que esta live, ela fica disponível para você assistir o momento que você quiser. Em alguns momentos, eu vou liberar alguns... Alguns materiais para você utilizar durante cada aula dessa. Provavelmente, essa de hoje, eu acho que eu vou fazer um, porque a de hoje vai ser legal. A aula de hoje vai ser uma aula de vocabulary and or verb tenses. E a de ontem, se você não assistiu a de ontem, ela está aqui no canal também. Eu vou colocar aqui, que aí eu fico olhando para frente. E aí eu gostaria de comentar alguns comentários da aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, assista. E se você estiver assistindo esta aula após a parte ao vivo, também seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você está aqui ao vivo, não deixe aí de comentar. Estou vendo aqui... Tem a Jate Tamele, lá de Moçambique. Maria Luísa, de Portugal. Jucimara, de Floripa. Bruno, de Manaus. Cláudia, de Belo Horizonte. O Carlos Vasconcelos, de São Paulo. Jane Zamora, de Miami, Florida. Muito legal. Tem a Cláudia aqui que ela está confiante, olha. Cláudia aqui que está confiante. Muito bem. E aí é o seguinte. Eu vou fazer alguns comentários aqui. A Silvia Albuquerque, ela assistiu depois, acho que ela assistiu hoje ainda, a aula de ontem. E ela escreveu assim. Bom dia, parabéns por mais um projeto de sucesso. Soul Magic Story. Mas não dei prosseguimento nas aulas, pois tenho muita dificuldade em falar inglês. Então, meu comentário para você, Silvia, é exatamente por isso que você tem que dar prosseguimento nas aulas. Então, uma coisa que eu vejo muito, que acontece com muito aluno, com muita gente que quer aprender inglês. Ela se depara com um obstáculo, ela se depara com uma dificuldade e pensa assim. Eu tenho dificuldade, não vou dar prosseguimento. Por quê? Porque a pessoa, quando ela entra num curso de inglês, eu não sei o que acontece na mente desta pessoa que ela vira um corredor de Fórmula 1 querendo chegar ao final da última curva, ao final da última volta. Eu não sei o que acontece. Porque é mais ou menos assim, né? Você entra na escola, então você tem o primeiro ano, você tem que ir pro segundo, você tem que ir pro terceiro. Então, tem sempre essa coisa de passar para a próxima etapa. Fica todo mundo, fica todo mundo ansioso pra ir pra próxima etapa. E a pessoa não aproveita. Eu vi um podcast do Clóvis de Barros, eu acho que foi no Flow, que ele diz que aluno tem essa mania. Ou seja, ele vive o ano inteiro, o aluno vive o ano inteiro com o objetivo de passar para o próximo. E esquece de aproveitar o aprendizado daquele ano. No caso do nosso curso Magic Story, é a mesma coisa. A pessoa chega numa Magic Story, ela chega na Magic Story 1. Ela já tá ansiosa pra chegar à Magic Story 2. Sendo que ela não percebe que é a vivência da Magic Story 1 que vai deixá-la apta ou apto, o homem ou a mulher, pra passar para 2. Entende? Isso é com qualquer coisa que você for aprender com relação ao inglês. Para com essa bobagem de achar que você tem que dar prosseguimento. Prosseguimento do quê? Você tem que aprender. Então, por exemplo, a Silvia Albuquerque... Espero que você esteja me ouvindo aí, Silvia. Você não precisa dar prosseguimento. Se você está com dificuldade... Ela escreveu aqui... Ah, agora... Cadê? Ela escreveu aqui... Não dei prosseguimento nas aulas, pois tenho muita dificuldade em falar. Então, não dê prosseguimento. Fique até você não ter mais dificuldade com aquele ponto, com aquela Magic Story. Faz sentido? Então, o seu objetivo dentro de um treinamento de aquisição de fluência, aquisição de domínio do idioma inglês, não é ir para frente. É sim desenvolver dentro de você a capacidade. Você não está competindo com ninguém. Você não tem o objetivo de chegar ao fim do curso por chegar ao fim do curso. Aliás, não existe o fim do curso para quem aprende inglês. Não existe. Não existe o momento onde você vai ter... Isso é muito importante. Você que fica aí pesquisando cursos de inglês e em quanto tempo eu vou aprender, eu já te dou a real. Não existe o tempo em que você vai parar. Tem alguém aqui? Coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários. Ontem a gente já teve isso. Há quanto tempo exatamente você vem aprendendo inglês, treinando inglês? Você pode dizer zero. Estou começando agora. Se for acima de zero, você fala há quanto tempo? Coloque aí nos comentários. Eu quero ler. Ok? Porque a dica... A dica não. A verdade que eu vou revelar para você aqui é... Não tem fim. E eu vou explicar por que não tem fim. Não existe... Não existe o momento... Olha só. Tem... Que eu falo inglês como eu falo português. Eu estou com 48. Eu estou com 48. Então, tem... É... Trinta anos. Porque com 17, eu ainda capengava um pouco. Mas com 18, eu já estava bonzinho. Eu já conseguia me comunicar. Então, tem 31 anos que eu uso o idioma inglês para várias coisas na minha vida, inclusive para ensinar. Ok? Você realmente acha, você realmente acredita que eu, em algum momento da minha vida, cheguei e falei assim... Não preciso de aprender mais. Não preciso de treinar mais. Eu sou foda. Eu já falo inglês. Já entendo o que todo mundo fala. Eu estou de boa. Não preciso fazer mais nada. Você realmente acredita nisso? Se você acredita nisso, você está redondamente enganado ou enganada. Alright? Não tem fim. E isso, eu tenho certeza. Eu não tenho essa experiência toda, mas eu tenho certeza que... É... Eu tenho certeza que isso é para tudo na vida. É para tudo na vida. Você pode perguntar para um PHD em física, se ele não precisa mais trabalhar, pesquisar, estudar. É o tesão da pessoa. Ok? Então, a partir do momento em que você vai entendendo como adquirir a habilidade do uso do idioma, aquilo vai te viciando. Porque o mundo hoje é inglês. O mundo inteiro é inglês. A China é inglês. Ok? Então, você vai viciando. Por quê? Porque esta habilidade de conseguir entender o que os outros falam e conseguir se comunicar é o que faz você conquistar aquelas outras coisas que você deseja. Ninguém... Eu não acredito. Se alguém pode me dizer isso. Ninguém tem um sonho, simplesmente um sonho de falar inglês ou entender inglês na vida. Todo mundo tem um sonho daquilo que o falar e entender inglês entrega. Entende? Ninguém tem um sonho simples. Ah, eu falo. Pronto. Realizei meu sonho. Não. É a habilidade do uso de idioma que vai fazer você realizar os sonhos que você tem. É importante esse conceito. Então, Silvia... Silvia Albuquerque. Silvia Albuquerque. É... Só tem uma forma de você continuar tendo dificuldade em falar inglês. É parando. Agora, quando eu digo não pare, eu não estou dizendo vá para a próxima. Insista. Insista na Magic Story que você tem dificuldade. E dentro da Magic Story, tem como você medir se você passa ou não passa. Como é? Na hora de falar. Na hora de escutar. Na hora de abrir a boca. Não. Estou com dificuldade. Então, espera. Faz de novo. Ok? Tem um outro comentário aqui. Ah, o Rafael. Estava sumido. Galera, voltei. Voltei com tudo. Estava sumido. Bom tê-lo de volta. Suas aulas são top. Thank you so much. The best. Aquelas coisas que só inflam o ego da gente. Mas que não significam muita coisa. Leila dizendo... Hello teacher. Gostei de saber que você vai estar fazendo essas aulas todos os dias. Espera aí que tem... Aqui. Aí. Vou assistir todas. Mas teve um aqui que eu quebrei o pau com ele. A Kátia falando e estudando todos os dias. Ah. Drauzio Canelas. Drauzio Canelas escreveu o seguinte. Muita demora. Muita demora. Ande logo. Você está enchendo linguiça. My dear friend. Drauzio. E eu já vi muitos outros professores também receberem esse tipo de... Esse tipo de... De comentário. My dear friend. Este canal é meu. Essa live é minha. Ela é grátis. Ok? Eu interajo com os alunos. Respondo perguntas. Converso sobre a vida. E ensino inglês. Ok? E eu faço isso do jeito que eu bem entender. Do jeito que eu quiser. E você aproveita isso do jeito que você quiser. Inclusive saindo. Sai fora. Ok? Espera a parte gravada. Onde você pode passar pra frente. E ser onde você acha que é mais importante pra você. Eu aqui vou dizer o que eu tiver com vontade de dizer. Vou entregar todo o conteúdo que eu achar que eu tenho que entregar. Que eu acho que você deve aprender. E sim, você não tá aqui só para utilizar e pick my brain. Não, eu quero que o Léo só entregue conteúdo de inglês. Eu quero que o Léo só fale inglês. Eu quero que o Léo... Olha, my dear friend. It's not gonna happen. Vai lá e compra o curso. O curso não tem encheção de linguiça. Agora, aqui eu não vou aceitar esse tipo de comentário. Eu vou detonar todos. Todos. Quem chegar aqui e falar, você tá enchendo linguiça, vai direto ao ponto. Eu vou banir. Eu vou tirar do... Eu vou proibir de entrar no canal. Vou proibir de escrever comentários. Vou banir. Cara, eu vou encher o saco e vou expor também. Alright? Vou expor a pessoa. Então, lembre-se disso. Cara, eu quero que... Imagina, eu tô aqui todos os dias... Pra poder ensinar, pra poder conversar com as pessoas, pra poder responder as perguntas. O cara chega aqui e fala, tá demorando muito? Olha, essa aula aqui, essa live aqui é grátis, nego. Só falta agora você mandar um... Um zap pra Rede Globo, porque tá tendo muito propaganda. Ah não, para com isso. Tá tendo propaganda demais. Ou então reclama lá com o João Kleber, que fica falando, para, 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 para. Lembra disso? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Michelle, que mora nos Estados Unidos... Gente, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Eu moro aqui nos Estados Unidos e digo com propriedade. Se não sentar o bumbum e se dedicar diariamente, não tem como aprender. Não tem receita mágica. Tem que estudar e praticar every day. Michelle mora em Stoneham, Massachusetts. All right, all right. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, a Michelle pode confirmar, pra gente que ela mora lá em Massachusetts. Eu conheço várias pessoas que passaram 20 anos nos Estados Unidos e não falam nada. Nada. Ok? Então, é sim. Sabe o que eu faço com o treino das Magic Stories? Por que eu gosto tanto das Magic Stories? Galera, nós vamos ter várias Magic Stories aqui. Eu não estou... Eu não estou aqui... Claro que eu estou sempre fazendo merchan do curso, mas não se preocupe. Nós vamos ter várias Magic Stories aqui. É claro que lá na Magic Stories não tem injeção de linguiça, nem tem conversa com a galera. Aliás, tem sim. Existe um dia na semana que eu encontro ao vivo com todos os alunos que quiserem. E eu discuto aquela Magic Story que eles estão na semana. Tem o Luiz. Ah, esse aqui é o Luiz. O Luiz é massa. Não tenho o que falar, por isso agride o professor. Esses são os haters. Esses são os haters. Mas tudo bem, a gente lida bem com os haters. Captain, my captain. É o famoso comandante Luiz Lopes. Bom, antes de eu começar, deixa eu só ver aqui o nível do pessoal de tempo, de tempo, de treino aqui. Mário Ferrari, 2 anos. Lourdes Cavalcante, 0. Eu queria dar uma grande boas-vindas ao Zero Bala. Porque eu acho que o Zero Bala é melhor do que a pessoa que já fez alguma coisa, sabia? Porque o mais importante da pessoa que é Zero Bala é ela grudar num professor. Gruda em mim, Lourdes. Gruda em mim aqui. Porque se você pegar uma pessoa, um professor, um mentor, um mestre, um método, uma linha de pensamento, não é para lavar cerebral nem nada, não. É para você não desviar. O Zero Bala eu acho mais fácil. Os outros vêm com muito vício. Alex também começou agora. Eric começando agora. Claudinei começando agora. O Carlos... Não, a Cláudia... Não, o Claudinei começando agora? Não, o Claudinei, 3 anos. Claudinei, 3 anos aqui. Isso mesmo. A Cláudia, 8 meses. Ô, Cláudia, contem para a gente. Como é que tem sido a sua experiência nos últimos 8 meses? Eu gosto de perguntar quando... Não é muito, assim. Carlos, 2 anos, mais de 3 anos. Maria Luísa dizendo... Tenho muita dificuldade de falar, mas entendo... Mas tem muita dificuldade... Olha só. Tenho muita dificuldade de falar, mas entendo um pouco. Este é o caminho normal. Ok? Você sempre vai entender melhor e mais coisas do que o que você é capaz de expressar. Alguém não sabia disso? Alguém não sabia disso? Que é mais fácil você compreender do que você se expressar? Ou existe... Ou existe... Eu tenho certeza que existe... Pessoas que conseguem falar tudo aquilo... Eu sei disso porque eu fui uma dessas pessoas. Eu fui uma pessoa que conseguia dizer tudo o que eu queria, mas eu não conseguia entender nada que falavam para mim. Se você é desse time de ET's, como eu, diga aí se você é, tá? A Lourdes Cavalcante só tem o sonho de aprender. Não é verdade, Lourdes. Você não tem só o sonho de aprender. Ninguém tem o sonho de aprender a andar de bicicleta por andar de bicicleta. Você tem o sonho de chegar em lugares, fazer coisas com a bicicleta. E para isso você precisa aprender a sentar nela e pedalar. Então o seu sonho não é sentar na bicicleta e pedalar. O seu sonho é... O que que a bicicleta... Aonde que a bicicleta pode te levar. E que tipo de experiência a bicicleta pode te entregar. É a mesma coisa com o inglês. Então, se você não tiver isso bem definido dentro de você, fica muito difícil, tá? Fica muito difícil você, como diz a... Acho que é Silvia... Albuquerque? Isso mesmo? É... É a Silvia Albuquerque. Como diz a Silvia Albuquerque, é... Dar prossegu... Não dar prosseguimento. Não é isso. Fica muito difícil de você conseguir passar pelos obstáculos sem saber exatamente o que que você quer com o inglês. Então, eu particularmente, eu não acredito muito que eu sonho só em aprender. É, por exemplo, eu tenho um sonho de aprender saxofone. Mas não é bem... Eu quero é tocar saxofone. Entendeu? Eu quero sair por aí tocando saxofone. Por isso, eu tenho o sonho de tocar. Pra isso, eu preciso aprender. É mais ou menos isso, né? Vocês entenderam. Vamos ver aqui o Mário Ferrari. Acredito que é normal ser mais fácil ler e entender, escrever e, por último, ouvir e falar. Se a pessoa compreende bem, acha que a fala sai mais fácil por conta do tamanho do vocabulário. Vamos lá. Vou botar esse comentário aqui em destaque pra gente falar sobre isso. Ah... Olha só. Não é que é mais fácil ler e entender. Quando você aprende a ler e entender sem antes usar o idioma, você tá aprendendo um código. Ok? E pelo fato do estudo estar muito relacionado a ler e escrever, muita gente começa a aprender o idioma lendo e escrevendo. Na hora que escuta e precisa falar, não consegue. A ordem correta é escutar, falar, ler e escrever. Calma que eu vou explicar. Nós somos adultos e já temos um outro idioma. Nós não podemos ignorar o fato que tudo que a gente vive e aprende é baseado no nosso idioma materno. O nosso principal idioma, no caso, o português. Então, nós não podemos ignorar isso. Por isso que eu trocaria a ordem para ler, escutar, falar e depois escrever. Por quê? Porque no começo nós utilizamos a base do português, pelo menos escrito, que nós dominamos, leitura do português, escrito do português, para poder entrar no mundo do inglês. Mas lembre-se, lembre-se, se você focar demais em leitura e escrita, você não vai pronunciar bem as palavras e você não vai compreender o que as pessoas falam. Por quê? Porque se você começar pela leitura, você não vai saber como pronunciar aquelas palavras que você está lendo. Você vai ler essas palavras com toda a memória de pronúncia, com toda a base que você tem de português. Só por isso. Ok? É, a Cláudia dizendo aqui, a Cláudia dizendo... Então, estou amando as Magic Stories, porém, às vezes, tenho dificuldade em passar a fase de gravar eu falando. Claro, a Magic Stories é o único curso que te dá um tapa na cara no final do ciclo. Por isso que eu acho que é o curso mais diferente que existe. Porque, olha só, o curso é online. Todo curso online, ninguém está olhando para o que você está fazendo. Entendeu? Ninguém está te vigiando. No Magic Stories, também não. Mas chega num ponto onde alguém vai te ver. Eu vou te ver. Minha equipe vai te ver. Os outros alunos vão te ver. E aí você trava. E é exatamente isso que os outros cursos não oferecem. Ok? A oportunidade de você pegar, falar comigo e eu dizer. Está indo bem? Não está indo bem? Mas, principalmente, você se vê falando inglês. Você se vê escutando e entendendo. Por isso que é tão legal. Alright? Muito bom, Cláudia. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Hoje, nós vamos... Eu estou cheio de coisas aqui que eu queria mostrar na tela do meu iPad. Mas, primeiro, eu vou mostrar o meu bloquinho. Vamos lá. Vamos mostrar o meu bloquinho. Pronto. Pronto. Vou mostrar o meu bloquinho aqui. E hoje é a live number two. Nós vamos falar sobre vocabulary and verb tenses. Vocabulary and verb tenses. Alright? Antes, e hoje vai ser uma coisa bem legal, que é o... The basic... Que todos ignoram. The basic que todos ignoram. Muita gente, muita gente, muita gente, por estar muito apressada ou apressado para passar de fase igual um videogame, ignora coisas muito básicas. É mais ou menos como um jogador de futebol simplesmente ignorar o fato de que ele tem que treinar passe todo dia. Certo? De que ele tem que treinar drible todo dia. Que ele tem que treinar pênalti todo dia. Alright? Fundamentos básicos. É como um jogador de basquete esquecer de treinar o arremesso todos os dias. Um passe todos os dias. Uma movimentação, uma corrida de movimentação na quadra todos os dias. São fundamentos básicos. Marcação. Marcação. Ok? And in English, you need to practice the basics. The basics. And the basics... Vou colocar aqui. E hoje nós vamos falar do the basics. Alright? The basics. Vou parar aqui. Eu vou trazer o meu iPad, que aí eu posso escrever nele. Ok? Ok? São... Será que dá para escrever? Deixa eu ver. Olha! Dá para escrever aqui. Legal. 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 Então é isso. The basics que todos ignoram. Let's get to work. Let's do this. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente sobre três coisas básicas que você precisa... Que você precisa... Aprender. Tá? São as partes... 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 Ela pode ser um adverbo de lugar, um adverbo de tempo. Só que ao invés de ficar falando esse gramatiquês, são complementos de vocabulário. Por exemplo, um adverbo de frequência, uma informação de frequência. John works every day. Right? Um complemento de lugar. John works every day. At home. Nossa. At home. E por aí vai. Ok? Então, o que eu vou mostrar para você hoje aqui são essas determinadas palavras que formam a frase, tá? Logo, quem quiser esta aula mais aprofundada, ela está liberada grátis no canal aqui. All right? Good. Todo mundo já sabe. I. He. She. It. We. You. They. Ok? Então, vamos lá. De novo. Opa, aqui. Eita! Deixa eu voltar aqui. Pronto. Bom, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vou até apagar esse aqui que eu fiz na outra. Ok. Todo mundo sabe. Praticamente os... Os... Personal pronouns. Right? I. You. He. She. We. And they. Sendo que you pode ser tanto singular quanto plural. Você ou vocês. Ok? E tem o it. Essas palavrinhas, elas substituem determinados sujeitos. Por exemplo. Por exemplo. Eu chego aqui e digo assim. Mary. Como vocês viram na aula passada. Mary. Wakes up. At seven. Eu quero continuar falando da Mary. Eu não preciso ficar falando Mary. Posso falar she. Wakes up. At seven. Or. 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 She. Goes. To work. At eight. Right? Beleza. O que é importante? O que você tem que sair desta aula fazendo? Entendendo como que funciona uma frase em inglês. A partir do momento em que você aprende como que funciona uma frase completa, completa, como que você constrói uma frase, basta você ir treinando de acordo com novos vocabulários, novos lugares, novos tempos, novas circunstâncias, que você vai substituindo, você vai filling in the blanks. Só que você faz isso através de treino, tá? Você faz isso através de treino. Então, nós temos lá. Isso eu já mostrei. A segunda parte, a segunda parte, é o verbo. Right? Então, a gente viu lá. Mary. She. Right? Goes to work. Goes to work. Pronto. Então, aqui nós temos o verbo go. All right? Mary goes to work. Mary. Has breakfast. Mary has breakfast. Mary. Takes a shower. Mary. Wakes up. Tudo verbo. Então, qual que é o segredo aqui? É você entender que você... A primeira coisa que você tem que fazer é colecionar verbos. É descobrir... É descobrir... Verbos. E, claro, na forma mais comum e mais simples, que é o present simple. Ok? Que é o present simple. E o mais legal é que, em inglês, não tem essa conjugação toda. Então, por exemplo... Mary goes to work. Isso aqui eu vou até... Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Olha lá. Eu como, tu comes, ele come, ela come, nós comemos, vós comeis, vós comem, eles comem. Cara, nós temos que... Nós temos que... Uma palavra para eu, uma palavra para tu, uma palavra para ele e ela, uma palavra para nós, uma palavra para vós ou vocês, e uma palavra para eles e elas. Em inglês, meu amigo, that's it. Eu como. Você come. Ou tu comes. Ele come. E por aí vai. É só I eat, you eat, he or she eats, we eat, you eat. Tá claro isso? Alright? Good. A única diferença que tem é para o he and she. And it. Também. Vou chegar no it daqui a pouco. Vou chegar no it daqui a pouco. Ok? Então, o que que eu acho que vocês deveriam receber desta live? Uma lista... Uma lista de verbos. Muitos de vocês aí já tem. Excuse me. São verbos úteis. São verbos úteis. Comer... Aqui, vou botar menorzinho. Comer, beber, trabalhar, ir, ir, conversar e por aí vai. Então, no começo, é importante você conhecer os verbos que você sabe que você vai usar mais vezes. Tá claro isso? E aqui, você vai trabalhando. I work, you work, he works, she works. Então, agora, vamos dar um exemplo. Vamos... Bom, vamos continuar que eu vou dar a fórmula toda que eu vou ficando ansioso. Eu vou ficando ansioso porque é muito legal. Vamos lá. Aqui, eu já mostrei para vocês que troca. A única... A única... Não é troca, cara. Ai, meu Deus. A única mudança que você faz é esse Szinho aqui. Cabou. Só isso. Não significa que é plural. Muita gente fala que botou um S e é plural. Português isso, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercise? Great. Deixa eu ver se eu já fiz esse exercise. Alright. Alright. O verbo é... Write. Então, como que você diz eu escrevo? I write. Não precisa escrever aí, tá, pessoal? Não precisa escrever aí. Só de dizer para mim. Eu te escuto. Ok? Então, vamos lá. Eu escrevo... Você escreve... Você escreve... Ele escreve... Ele escreve... Ela escreve... Ela escreve... A máquina de escrever escreve... Nós escrevemos... Nós escrevemos... Vocês escrevem... Vocês escrevem... elas escrevem... ou eles escrevem... Eles escrevem... So simple. Agora, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Eu quero que você descubra por conta própria esses verbos aqui. Vamos lá? Esses podem escrever aí. Esses podem escrever. Dirigir, comprar, abrir, levantar da cama e estudar. São verbos muito comuns. Vamos fazer isso. Lembrando que podem deixar as perguntas sobre isso que eu estou falando. Gente, isso é muito básico. Não ignorem. Porque eu vou mostrar para vocês aonde que o bicho pega. Tá? Vou mostrar aonde que o bicho pega. Vamos lá? Dirigir. Olha o Pedro aí, ó. To drive, to buy, to open, to wake up and to study. Então, a primeira prática que você pode fazer é a seguinte. É treinar com esses tempos, esses pronomes aí, ó. Eu drive, you drive, he drives, she drives, we drive, they drive. E pode traduzir aqui, ó. Pode colocar. Eu dirijo. Eu dirijo. Você dirige. No problem. Quando a gente está começando, é gostoso fazer essa brincadeira da tradução. No problem. No problem. All right? Ele dirige. E por aí vai. Very good, Pedro. Carlos também colocou aqui, ó. O Bruno também. A Valmira também. A Bel também. Very good. Very good. E fazer a mesma coisa com os outros verbos. I open. You open. He, she. It opens. We open. You open. They open. E coloque para você. Eu... Opa. Eu abro. Nossa, ficou horrível. Ficou horrível esse eu abro. Eu abro. Você abre. Ok? Mesma coisa com o study. Mesma coisa. Opa. Mesma coisa com o study. All right? Good. Aqui eu tinha colocado. We are not kidding here. We are not kidding here. Bom, por que que eu tô mostrando pra vocês o seguinte? Eu vi um comentário ali dizendo, é, toda frase, toda frase em inglês precisa de um sujeito. Sim. Não existe frase sem sujeito. Não existe. E quando você não quiser dizer quem é o sujeito, você usa... It. Ou você não souber quem é o sujeito, você usa... It. Muita gente fala que... It é para... Animais e objetos. Não. É pra quando você estiver impossibilitado de identificar o sujeito. Então, por exemplo... Está chovendo. Como estava... Como estava... Está chovendo. It is... Raining. O que significa it? O sujeito. It não tem nada a ver com isto. Nem aquilo. É nada. Mas precisa usar. É bonito. O que que é bonito? The house. Ok. O que que é bonito? The car. Ok. Então, vai ser... It's... Pretty. It's pretty. Mas é importante que você entenda que o it não é só para coisas. Carros, animais, nem nada. Por exemplo... Se alguém bate na porta... Se alguém bate na porta... Knock, knock, knock. Você pergunta quem é. Você precisa do... It. Who is it? Who is it? Knock, knock, knock. Você fala... Who is it? E a pessoa responde. It's me. Leo. Viu como é que não é só para coisas? Right? Muito bem. Agora... Por que que é importante você entender isso? Porque a partir de agora... Neste exato momento... Você... Vai... Treinar... Aprender e treinar o seu inglês... Através de... Frases. Ok? Você vai aprender... Através de frases. Let's make phrases... Com tudo. Ao invés de você ficar treinando... Palavras. Alright? Então aí... Nós já temos... Nós já temos... O sujeito... Não é isso? Então, por exemplo... John... É o sujeito. He. Right? Works. O verbo. Agora nós vamos aprender... Locais. Vocabulary de locais simples. At the hospital, por exemplo. Vamos dar uma olhada? Nós temos aí... At home... Em casa... No trabalho... E na escola... E na escola. E na escola. Leo... Mas e quando é que eu vou saber que se usa... At... Ou se usa... In... Usando... E escutando. Como é que você pode me explicar... Quando é que eu uso em... E quando é que eu uso no? É usando. É escutando. Você não vai conseguir explicar um gringo para um gringo... Qual que é a diferença? Por que que eu não posso dizer em casa? Se eu posso dizer em casa... Por que que eu não digo em trabalho? Por que que eu tenho que falar no trabalho? É a mesma coisa do at... In... On... Você não precisa estudar prepositions... Para saber falar inglês. Tweeta isso aí. Coloque isso aí no seu Instagram. Divulgue isso para todo mundo. Você não precisa estudar prepositions... Para saber falar inglês. Alright? House... School... School... University... Building... Office... Store... Hospital... Hotel... Mall... Gas station, airport, good, again. Agora vamos lá. House. Quem pode me dar um exemplo? Quem pode me dar um exemplo com house? Vou começar aqui. Com os verbos que nós aprendemos. Com os verbos que nós aprendemos. Quais foram os verbos que nós aprendemos? Vamos pegar... Study. Então, beleza. Mary studies at home. Ou então, Mary studies in the house. Qual que é a diferença de at home para in the house? Good, a Marlene colocou lá. She studies... Lembra, Mary não é she? Então, she studies in the house or at home. Qual que é a diferença? At home. Qualquer lugar que você mora. Pode ser um apartamento. Pode ser um flat. Pode ser um hotel. Onde é o seu lar? It's at home. Ok? In the house é aqui mesmo. É neste lugarzinho aí. In the house. All right? And lembre-se. She studies. Viu como é que o básico a gente esquece? He studies. She studies. Mary studies. Leo studies. Marcos Lenini studies. E a gente tem que treinar. Ao final... Nós estamos chegando no final. Ao final, você vai ficar treinando frases. Vamos lá. School. Pode colocar aí. She studies at school. Mary studies at school. Works at school. University. Jack. Goes. To university. Jack. Goes to university. Mr. Smith. Works. At university. At university. Coloquei o... Maior. Here we go. Building. Presta atenção na pronúncia. Building. Office. Store. Hospital. E aqui, eu acho muito importante vocês aprenderem. Hoje não é dia de pronúncia. Mas é muito importante vocês entenderem que é hotel. Ok? Coloquei um acento ali. Vou até botar esse acento em... Em vermelho. Hotel. Nada de hotel. Mall. Gas station. Airport. E agora, para completar a frase, nós vamos aprender aqueles complementos de tempo. Ok? De manhã, de tarde, de noite e de noite. Ok. In the morning, in the afternoon, in the evening and at night. São de noite. São de noite. E aí, eu quero que vocês descubram a diferença de in the evening para at night. Vamos pegar mais uns? Vamos pegar mais uns? Every day. Every week. Every month. Every year. Tomorrow and yesterday. Todo dia. Toda semana. Todos os meses. Viu como é que é diferente do português? Todo ano. Amanhã. E ontem. Só a Jusimara respondeu? Jusimara respondeu isso aqui. Evening quando chega, night quando sai. Mas e quando eu quero dizer que eu trabalho à noite? I work? Eu trabalho no hospital à noite. O Pedro já colocou outra resposta aqui. Olha. 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 É o seguinte. Deixa eu ver que teve. Ah, galera. Eu estou vendo muita gente falando aí. Ah, eu tenho que trabalhar. Porque hoje. Galera, hoje é feriado. Mas tem gente que está trabalhando aí no feriado. No problem. Você pode pegar essa aula depois e assistir novamente. E mais. Você pode escutar esta aula no nosso podcast. No finalzinho eu vou. Eu vou. Eu vou dizer. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. No at night. Ok. A melhor forma de você usar in the evening or at night foi como a Jussi Mara explicou mesmo. Evening quando chega e night quando sai. Só que é difícil você ficar pensando nisso com tudo, né? Porque, por exemplo, I work in the evening. Por que eu falo in the evening? Eu não estou falando se eu chego, se eu vou embora, né? Study in the evening. I watch movies in the evening. Então, eu diria o seguinte. Tudo aquilo que for... Tudo aquilo que for... Ativo à noite, você pode falar in the evening. O que eu quero dizer ativo? Assistir filme, jantar, conversar. Ter uma... Fazer uma festa. Ok? Estudar. No problem. E quando for o final das coisas ou no meio da noite, já enquanto todos estão dormindo, at night. Ok? In the middle of the night. Muito bem. Ah, opa. Every other day. Every other day. Dia sim, dia não. Esse ninguém sabia. O famoso dia sim, dia não. It's every other day. Então, por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... I listen... I listen... To a podcast... Every... Other... Day. I listen to a podcast every other day. Olha que legal. Adoro aqui, ó. I work at the hospital every week. Valen dizendo... I work at the hospital in the evening or at night. A Valmeira treinou comigo também, ó. I eat vegetables every day. Então, esse aí, gente, anota aí. Every other day, dia sim, dia não. Não tem nada de day yes, day no, não, tá? On weekdays... Nos dias de semana... And on weekends Nos fins De semana On weekends Saturday and Sunday On weekdays Nos dias de semana Eu estou entregando para você Para você ter munição Para treinar com frases Ok? A galera está treinando aí Beleza Now Agora Later Mais tarde E por último E por último Os dias da semana Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday E você pode usar no plural também On Sundays, on Mondays, on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays Beleza Agora Você vai colocar tudo junto Então agora você tem O sujeito Subject O verbo E os complementos Que vão ser Place Place Time Place in time Exemplo I Work At the hospital Every Day Subject Subject Informação de local Informação de tempo Got it? Got it? Aí, ó I work Every day Trabalho todo dia She opens the store on weekends They eat In the kitchen At night Nós vamos trabalhar com essas frases Tá? Então vamos lá Vamos de novo I work Every day O que que significa? Eu Trabalho Opa Eu trabalho Todos os dias He opens the store on weekends Esse eu quero que vocês coloquem pra mim A Valmira já colocou ali, ó Eu trabalho todos os dias Agora eu quero essa A Bel fez uma pergunta ali Legal Vou responder, Bel Daqui a pouco Eu quero ver quem é Coloca aí pra mim He opens the store On weekends A Justiça Mané rápida no teclado, olha Ela abre a loja aos fins de semana Very good Pedro também F Almeida também E o Bruno também Very good They eat in the kitchen at night They eat in the kitchen at night Quem vai? They eat in the kitchen at night Passar pra próxima Agora vamos inverter Pronto Palmeira Abel Cláudia Great E agora é esse aí Eu como verdura todos os dias A Jusimara é a mais rápida de todas I eat vegetables every day Good Você fala inglês bem Next Ele vende carros Ela trabalha de manhã Nós dormimos cedo nos dias de semana Vocês falam inglês à noite They need money Vamos voltar Você fala inglês bem? Bruno mandou vir aqui Ele vende carros Ele vende carros Valmeira Valmeira Ela trabalha de manhã She works in the morning Nós dormimos cedo No dia de semana A Jusimara Ah não, calma We sleep early on weekdays We sleep early on weekdays Vocês falam inglês à noite Vamos ver quem Esse ninguém colocou Esse ninguém colocou Eles precisam de dinheiro Eles precisam de dinheiro Eles precisam de dinheiro Eles precisam de dinheiro Now let's do this correctly Let's do this correctly I eat vegetables every day. You speak English well. He sells cars. She works in the morning. We go to bed early on weekends. Viu como é que a gente tem mania de traduzir tudo? É o seguinte, e esse vai ser os tópicos das nossas próximas lives. Nunca acha que é exatamente igual ao português. Ok? Quando a gente diz, nós dormimos cedo nos dias de semana, significa que a gente vai dormir cedo. Ok? Em inglês, não funciona a gente falar we sleep early. Não, we go to bed early. Sleep early vai significar uma outra coisa. Ok? We go to bed early. Mais um vocabulário que vocês aprenderam aí. Ok? You speak English at night. Quem colocou em the evening? It's alright. And They need money. They need money. Ok? Muito bem. Vou colocar aqui o meu bloquinho de novo. Alright. O que vocês vão fazer com essa aula? Instruções para o final desta aula. Estamos chegando já a uma hora e meia. A Bel Cândida. Ah, a Bel perguntou qual que é a diferença. Vou colocar aqui. Ela perguntou qual que é a diferença de everyday para everyday. Cadê meu... Everyday é o adverbo de tempo mesmo, tá? I work everyday. I go to work everyday. I practice English everyday. E esse everyday aqui é um adjetivo. São coisas de todos os dias. Então, por exemplo, meu trabalho de todos os dias. Everyday job. Everyday routine. Ok? Então, é como se fosse um adjetivo de alguma coisa. Everyday chores. Ou seja, tarefas de todos os dias. Quando ele está junto, assim, ele vira um adjetivo. Essa é a única diferença. Na hora de falar, não vai fazer diferença. Ok? Lembrando que isso é muito louco. E isso demanda um trabalho seu muito forte. Quando a gente atinge um nível de velocidade ao falar inglês, a escrita não mais aparece na sua cabeça. Você não mais fala como se você estivesse montando a frase escrita na sua cabeça. E é isso que a gente tem que treinar. A gente começa com esses escritos aqui, mas depois você tem que abandonar o escrito. E treinar a velocidade, a automação na sua cabeça sem precisar imprimir cada palavra, cada frase, cada vírgula, cada ponto na sua mente antes de falar. Ok? Good. O que vocês vão fazer agora? Very, very simple. Vocês vão... Quem não estiver recebendo os e-mails, vocês vão se inscrever no link abaixo. Para que vocês possam receber o replay desta aula com o download que eu vou oferecer para vocês. Ok? Segunda coisa é se inscrever no canal. Porque amanhã nós nos encontraremos novamente. E depois de amanhã nós nos encontraremos novamente. E depois de amanhã nós nos encontraremos novamente. Tudo bem? Últimos cinco minutos para responder todas as perguntas. Esta foi uma aula de Vocabulary and Verb Tenses. Bem básica, bem de boa, bem gostosa, sem muito compromisso. Ok. A galera está aqui respondendo ainda, né? Tá, 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 tá. All right. A Juscimara está dizendo que não estarei mais presente porque trabalho neste horário. Juscimara, você então precisa se inscrever no link que está aí embaixo para que você receba o link do replay. All right? Mas eu estarei aqui no replay. Sem problemas. Você pode assistir de noitinha, assim que chegar em casa. No problem. Mas não deixe de assistir. All right? Mais alguém tem alguma pergunta? Pessoal, quem quer garantir que vai receber o download, inscreva-se no link aí embaixo. All right? Inscreva-se no link aí abaixo. E daqui a alguns dias eu vou deixar o link do download aí embaixo. Eu não tenho o download aqui comigo, mas mais ao longo dos dias, se você está assistindo a esta live já depois de um tempo, o link do download está aí também. All right? Guys, that's it! Thank you so much! E vejo vocês amanhã, at 10 o'clock. E amanhã nós vamos treinar, escutar e responder. O Hugo Rino está dizendo aí, como se inscrever no link. Você está no YouTube. Embaixo aí, embaixo da sua tela no YouTube, se você estiver assistindo no celular, você vai ter que virar o celular assim. Vira o celular. Vira o celular na vertical. E aí, embaixo do vídeo, tem uma descrição deste vídeo. Dizendo o que é este vídeo. Tem o título e tem alguns links. Para receber os e-mails, clique aqui. Para entrar no Telegram, clique aqui. Tem várias instruções aí embaixo. Tá respondido aí, Hugo? All right. That's it, my friends. Thank you so much! E eu vejo vocês semana que vem. Semana que vem, não. Aqui. Te vejo amanhã. 10 o'clock. Same time. And com o mesmo entusiasmo. Thank you so much, my friends. And bye now. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.